Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós hoje estamos aqui para fazermos mais uma receitinha muito fácil, muito simples e maravilhosa. Vejam o bolo que nós temos aqui, é um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, mas vejam como este bolo está fofinho. Olha que maravilha que este bolo ficou. É feito de uma maneira um bocadinho diferente do bolo tradicional de cebola, de cenoura, peço desculpa, mas vocês vão ver que também é muito fácil e muito simples de fazer. E depois ainda tem um ganache especial por cima que também fica mesmo muito bom. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes da nossa receita. Vamos aos ingredientes desta receitinha, deste bolo de cenoura, super fofo, macio. Nós temos aqui 200 gramas de cenoura, já a partir da árvore delas. Eu tenho aqui 250 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha, 3 ovos, 14 gramas de fermento em pó e 150 ml de óleo. Vamos começar a fazer este nosso bolinho e vocês vão ver como ele vai ficar realmente muito fofo. Ele é um bocadinho, ele é um bocado diferente da maneira como se está habituado a fazer bolo de cenoura, que normalmente o bolo de cenoura nós põemos tudo no liquidificador e misturamos tudo. Nesta receita nós só vamos colocar, como vocês estão a observar, a cenoura, os ovos e eu agora vou pôr o óleo. E vou triturar isto tudo no liquidificador, ok? Bem trituradinho, cerca de 3 minutinhos mais ou menos, ou até vocês verem que está tudo bem triturado, ok? Já trituramos a nossa mistura no liquidificador, já está bem triturada. Agora vamos verter a mistura aqui na taça e vamos adicionar o açúcar e com a varinha de arames vamos mexer bem, ok? Pronto, depois de dissolvermos bem o açúcar, o que vamos fazer? Vamos colocar a farinha. E vamos fazer o mesmo processo. Primeiro devagarinho, para não fazermos sujeira. Assim, bem suave, bem leve, para misturarmos e também incorporarmos um bocado de ar à nossa mistura. E não queremos que a farinha liberta em um glúten, ok? Por isso, levemente. De seguida vamos incorporar o fermento. Também. Só para nos certificarmos que está bem dissolvido. Agora, eu já tenho uma forma do buraco no meio, untada, passada na farinha. Esta minha forma tem 22 centímetros. O que eu vou fazer? Vou colocar a massa aqui dentro, ok? E vamos levar ao forno, mais ou menos 35 minutos, ok? Não é preciso mais, vocês vão ver, com este bolo, também fica maravilhoso este bolinho de cenoura. Ah, e agora vamos fazer uma cobertura, que também é um ganache de chocolate, também um bocadinho diferente do que se costuma fazer, ok? Mas, primeiro vamos colocar o bolinho no forno. Enquanto o bolinho coze, nós voltamos para fazer o ganache. Enquanto o nosso bolinho acaba de assar, vamos fazer o nosso ganache, que é mais uma cobertura que vamos fazer aqui. É uma cobertura diferente do bolo de cenoura tradicional, e vocês vão ver aqui como ela também fica fantástica. Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate culinário. Eu tenho aqui 100 ml de leite condensado, mais ou menos meia latinha. E eu tenho aqui 100 ml de natas, também é mais ou menos meio pacotinho, ok? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos derreter o chocolate em banho-maria. Vocês façam como acharem melhor, ou no banho-maria, ou no micro-ondas, já sabem, 30 e 30 segundos, e voltar a mexer. Eu, como gosto de derretê-lo no banho-maria, vou derretê-lo no banho-maria. Quando ele estiver derretidinho, a gente volta. Chocolate derretido, como vocês podem observar. Vamos acrescentar as natas, e vamos acrescentar o leite condensado. E vamos misturar uma coisinha que eu queria pedir a vocês, que como vocês sabem, eu esqueço-me praticamente sempre, só me lembro no final do vídeo. Se vocês puderem, deixem ficar o seu like, deixem ficar o seu comentário. Se vocês, por acaso, ainda não são inscritos no canal, deem uma olhadinha no canal, se ainda não conhecem. Se apareceram através de uma recomendação do YouTube, deem uma olhadinha no nosso canal. Vejam as nossas receitas. E se gostarem, inscrevam-se no canal. Eu, para variar, já estou aqui a fazer as neiras. Não é? Que é muito natural. Gente, vocês vão ver, se vocês fizerem esta ganache, vocês vão ver que maravilha que ela fica. Vejam esta cor, e vejam como ela fica. Maravilhosa. Ok? Agora, vamos reservar, e vamos ver como está o nosso bolinho. O nosso bolinho já está pronto. O teste do palito, não engana, sequinho. Vamos aguardar um bocadinho, só para ele arrefecer. Não vai arrefecer muito, vai arrefecer um pouco, que é para desenformarmos o bolo. Então, vamos lá virar o nosso bolo. Prontinho, o nosso bolinho já saiu. Vocês não conseguem se aperceber. Vejam, como este bolo é fofo. Não sei se conseguem ver, vejam. Normalmente, um bolo de cenoura não é assim tão fofinho. Vejam como ele está fofo, este bolo. Que maravilha que ficou este bolo. E agora, o que é que vamos fazer? Temos aqui o nosso ganache. Vamos derrubar aqui por cima. Grosseiramente, ok? Se quiserem, também podem alisar com uma espátula. Ok? Mas a ideia deste bolo é ficar um bocadinho, assim, rústico. Ok? Porque este é o tipo de ganache que quando ele vai ao frigorífico, ele vai endurecer por causa do chocolate. E vai ficar aquela, quase que uma casquinha. Ok? Quase. Não é bem uma casquinha, mas é quase uma casquinha de chocolate. Eu agora vou deixá-lo arrefecer. Ok? Acabá-lo de cobrir. Vou deixá-lo arrefecer. E depois vou cortar uma fatia. Para vocês verem como ficou o bolo por dentro. Ok? Mas eu vou deixá-lo arrefecer fora do frigorífico. Ok? Pronto. Ele vai arrefecer e eu venho já. Pronto. Estamos aqui. O bolo já arrefeceu. Vamos ver como ficou o interior deste nosso bolinho de cenoura. Reparem como ele está fofo. Vejam como ele está, olha, vejam como ele está fofo. Assim é só para a nossa fotografia. Vejam como ficou bonito. Vejam que bonito que está o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Um bolo mais um bolo fácil, simples e muito, muito sangroso. Pronto. E agora vocês já sabem. Chegaram até aqui neste vídeo. Deixem ficar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscrevam-se no canal. Um bem haja a todos e boas receitas. E aí 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 O que é isso?